Música Suelen, aqui o doutor Evandro, se você me ajude no impacto da sua irmã. A segunda temporada termina com o hospital fechando, então entre temporada, historicamente, Evandro e doutora Carolina estão trabalhando no SAMU. E os médicos estão, de alguma maneira, enfrentando o que foi a despedida do hospital antigo. A gente vai dar aos nossos heróis a oportunidade de recomeçar. Eu acho que é um casal que se admira muito, que se encontra muito dentro da profissão, desse olhar, desse viés, que encontra dentro da profissão essa paixão. Então, tem temperamentos diferentes, mas eu acho que eles se amam muito. Independente de continuarem casal ou não, eu acho que eles são parceiros. Morada, é um pouco do que a gente falou, do preço de salvar vidas. A gente colocou muito nessa segunda temporada a questão da corrupção. E essa terceira temporada fala um pouco de como esses médicos, o que acontece na vida pessoal a partir de uma vida profissional realmente turbulenta. Como é que você leva para casa um problema desse? Como é que você convive com isso? E, por outro lado, tem um desejo muito grande do personagem do Evandro de ser pai. Que é um desejo que ele carrega desde a primeira temporada e que volta. Esse desejo volta. Isso eu posso contar. Eu não acho nem que esse é um por outro lado, né? Porque eu acho que a coisa dele, o desejo dele de ser pai... Vamos falar, gente. E esse... O filho do Evandro de Evandro. E eu acho que esse desgaste, esse sistema em que eles vivem, esse caos em que eles vivem dentro do hospital e da sociedade de uma maneira geral, como isso interfere neles, isso interfere na relação. Eu acho que, sobretudo, o sistema que... Corrói... Corrói, irmão. Não, não vou falar. Já quase falei. Corrói. Mas não, eu coloco o final. Eu sou paduro como ator e como pessoa também, por ter participado desse projeto. E eu sei, é tanta coisa, eu preciso parar de fazer pra poder entender o que que eu trouxe, sabe? O que que eu vou levar, assim. Mas, realmente, eu me sinto outra pessoa depois desse projeto. E foi bem na época que eu fui pai. Agora, sobre o que essa série me deu, eu não consigo nem dimensionar, assim, em palavras. Porque é de uma ordem subjetiva, tão consistente, sabe? Acho que ela me fez, realmente, me deu a oportunidade de ressignificar a profissão, sabe? De entender, de fato, qual o poder que o trabalho, a interpretação, uma ficção pode ter na vida de um espectador, sabe? Era de um retorno muito sensível e muito concreto, assim. Tinha retorno de diversos casos, assim. Tanto de mulheres que foram abusadas sexualmente, quanto das que se mutilavam, ou quanto qualquer outras ali que passaram, tiveram alguma experiência dentro de um hospital público. A Vera é uma personagem que vem com essa marra, né? Vem com uma truculência, vem com um mau humor, com esse despreparo com que a saúde é tratada e tal. E traz essas marcas de um passado, essas dores que vão se diluindo com o contato com o humano, que são esses todos, né? Esses todos heróis, assim. Então, é uma relação que vai se abrindo, ela vai se abrindo, assim. Emocionalmente, ela vai se tornando uma pessoa melhor, assim, pelo contato. Eu acho que tem uma camada, né? Dentro dessa série que a gente, falando de saúde pública, a gente está falando do país como um todo. Então, eu acho que toda essa colocação é que o nosso papel aqui não é de denúncia, mas de constatação. Então, eu acho que é um reflexo muito vivo da realidade brasileira. Então, eu acho que essa série, como realizador, ela dá um orgulho muito grande. Mas é isso, né? Mas a Margem é uma grande parceira, assim. Ela me ensinou muito, eu tenho que dizer pra ela, gente, que eu aprendi muito com ela. Muito. E ainda quero trabalhar mais com ela, fazendo outros personagens, talvez, também. Eu jogando no universo, assim. Contra complementos, né? Eu e o Júlio, nós somos muito diferentes no processo. O Júlio é super intuitivo e eu sou super... Isso é que eu acho. Estudar. Isso é cheio de referências, cheio de minúcias. Ele chega, ele acontece. A palavra dela tem uma frase. A palavra dela tem uma frase. E, nisso, a gente faz uma troca muito construtiva, assim. Acho que eu absorvi muito dessa liberdade do Júlio, né? E eu imagino que ele tenha recebido um pouco desse respaldo, dessas pedrinhas que eu costumo colocar pra pisar, sabe? Médicos e inspira a saúde como um todo em si é muito, é muito... Dá muito orgulho, assim. Várias vezes, várias pessoas, assim. Pô, eu tô estudando medicina por conta do doutor Evandro. É, é muito, muito, muitas pessoas. Muitos jovens olhando pra essa profissão como uma profissão incrível mesmo. E é, né? De fato, é. Ciclos, né? Ciclos de começo e de final. Existe uma decisão da empresa que fala um pouco sobre estratégias de elenco, estratégias de produção. A gente encerra, pelo menos, esse primeiro período. Pode ser que no futuro a gente volte. A gente tem uma surpresa de gancho no final da terceira temporada que eu não posso faltar. Já tô feliz. Nós dispensamos orações. Ó, todo mundo aqui primeiro, por favor. Isso, aqui primeiro, aqui.